Olá, aqui é a Anifa Scraps, Anidia, e bem-vindas a mais uma apresentação de um workshop online. Bem, este workshop que eu estou a fazer é para o Kit Club do Paper Scrappers e tem como objetivo ensinar o novo método de encarnação da Cati Horta, ok? Podem também ver esse método de encarnação no site da Cati, mas eu vou fazer isto em português, ok? E claro, não é só para o método de encarnação, mas também para a construção do álbum, ok? Este álbum é feito com dois paques de papel, este, o Zoom, da Estamparia e o Rosa da Estamparia, ok? É um álbum que pode levar umas 60 ou 70 fotografias, mais ou menos, e esta é a minha capa e eu vou-lhe chamar Spring 2016, ok? Tem aqui uma chavezinha, muito gira, também da Estamparia e umas florzinhas, ok? Eu também fiz uns recortes aqui destes passarinhos e colei-os aqui, ok? E esta é a contracapa, que é só papel decorativo. Entretanto, vou-vos então mostrar a parte interior para vocês verem como é que é o álbum. Logo na capa temos uma pequena interatividade, que é um livrinho, ok? Que abre assim, podem pôr aqui duas fotografias, mais aqui uma e tem aqui um sítio para escrever. Este álbum tem uma constante, todas as páginas têm um bolso, ok? E, por exemplo, a primeira página tem aqui este bolso, ok? E tem um livrinho para meter quatro fotografias, mais uma etiqueta. Para além deste bolso, as páginas, como são páginas bolso, ok? Têm duas etiquetas, portanto, vou mostrar só estas duas. Portanto, estas duas etiquetas estão dentro da página, ok? Da página bolso e, portanto, basta não haver a quantidade de fotografias que isto vos vai dar a oportunidade de fazer. Portanto, esta é a primeira página. A segunda página, são umas abazinhas que abrem assim, ok? E assim. Em cada aba, estas abas têm medida suficiente para porem fotografias 10 por 15, ou deixarem assim, eu, por exemplo, deixaria esta assim, porque têm este trabalhado. Aqui, se calhar, punha ou não, por lá vem. E tem uma página para fazer um pequeno layout. Eu já fiz um... já coloquei o sítio onde vou colocar a fotografia e mais embalizamentos colocarei depois, ok? A terceira página é um bolso vertical, ok? Dentro do bolso tem mais um livro, tem um livrinho, ok? Se quiserem, podem meter mais de um, podem meter dois livrinhos. E tem um outro bolso em cima deste bolso, um outro livrinho. Vou fazer uma pausa aqui na apresentação. Este método de encarnação que vocês estão a ver aqui, ele deixa um espaço muito grande entre as páginas. Este espaço permite que o álbum fique assim, ok? Fique plano. Ou seja, as páginas quando viram, como estão a ver esta aqui, está plana. Mesmo que coloquem algumas decorações de 3D, ele continua plano. Porque tem aqui espaço para crescer, ok? Pronto. A quarta página é uma belly band com umas abas. As abas abrem assim, ok? E dentro da belly band tem aqui um livrinho também. Uma coisa que eu também usei constantemente neste álbum foi um furador que faz este desenho, ok? Este desenho que está aqui, que se vocês quiserem também vão ter a oportunidade de eu comprar com um desconto. Depois, esta outra página tem apenas uma abazinha assim, ok? Tem mais um bolso e mais um livrinho, ok? Depois, esta página tem uma aba lateral, ok? E depois tem uma página ao recordeão e um layout, ok? Nós estão a ver a quantidade de fotografias que podem pôr aqui. Depois temos mais um bolso, desta vez simples, sem nada. Um livrinho, ok? E a última página, ok? É um portãozinho que abre assim. Tem aqui um bolsinho, ok? Pequenino neste portãozinho. Vocês podem pôr uma etiqueta. E depois tem aqui mais um outro bolso com uma etiqueta, ok? Isto está tudo o saco imenso. Depois, na contracapa, temos um bolsinho para guardar coisas, tipo recibos, outras coisas. E ainda temos uma pequena interatividade, que é um fotomato, que abre assim, vou pôr duas fotografias. E mais um livrinho, ok? Pronto. Este é o álbum. Espero que tenham gostado da apresentação e dos papéis e tudo. E obrigada pela vossa atenção e até já!